O que é isso? O que é isso? De novo. Você olha e não me vê E eu continuo a ser O que você quer O som da alma que me faz viver E o presente é Todo dia renascer Fechar os olhos Respirar bem fundo Tirar de mim o mundo E apenas ser Deixar que as marés Levem Deixar que os mares lavem Sentir Que o tempo O tempo todo é um segundo Não me diga O caminho Meu instinto O que dirá Se os meus passos São guiados Pra onde o coração Mandar Então eu canto um som pra ti Que fala um pouco mais de mim Tua luta da H Dá pra fé que não falha O amor é melodia verdadeira Fechar os olhos Respirar bem fundo Tira Tira de mim o mundo Tira de mim o mundo E apenas ser Deixar que as marés Levem Deixar que os mares lavem Sentir Que o tempo O tempo Todo é um segundo Não me diga Não me diga O caminho Meu instinto O que dirá Se os meus passos São guiados Pra onde o coração mandar Então eu canto um som Pra ti Que fala um pouco mais de mim Da luta da garra Da fé que não falha O amor é melodia verdadeira Então eu canto um som pra ti Que fala um pouco mais de mim Da luta da garra Da fé que não falha O amor é melodia verdadeira Da luta da garra Da luta da garra Da luta da garra Tchau, tchau. Tchau, tchau.